Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Olá pessoal, tudo bem? Estou hoje fazendo parte aqui do canal do meu querido amigo Jai Vrindavana, canal de Histórias da Índia Antiga. E hoje vamos contar alguns passatempos que são relacionados aos príncipes pândalas, em especial a Arjuna, que, como vocês sabem, foi um dos maiores guerreiros e um dos personagens principais do clássico indiano, conhecido como o Mahabharata. E hoje, especificamente, nós vamos lembrar como que os pândalas, esses príncipes, eles foram perseguidos por ninguém menos que seu primo, Duryodhana. E tudo isso começou porque Duryodhana queria ser o rei, o descendente da dinastia Kuro, uma dinastia muito poderosa que dominava a Índia Antiga, que era conhecida como Bharata Varsha. Então, o chefe da casa Kuro era o imperador do mundo, e todos os outros reis pagavam tributos a ele. E Duryodhana queria ser esse descendente da casa dos Kuros. No entanto, seu pai, Dritarashtra, havia nascido cego, e o direito ao trono passou ao seu tio, Pando. E Pando teve um filho, o mais velho, chamado Yudistir, e o direito de herdar a dinastia Kuro passou a Yudistirna. E Duryodhana não aceitava isso de jeito nenhum, e ele fez muitas trapaças para poder se livrar dos príncipes pândalas encabeçados por Yudistirna. Ao lado de Yudistirna estava Bima, seu irmão, imediatamente mais novo. E Bima era simplesmente o guerreiro mais forte de todo o mundo daquela época, e provavelmente até hoje seria o homem mais forte, o guerreiro mais forte de todos. E logo após Bima, o outro irmão é Arjuna, que era simplesmente o maior guerreiro, o maior arqueiro, que já nós tivemos oportunidade de ver aqui neste mundo. Então, acontece que como Duryodhana não conseguia se livrar em uma luta limpa contra os pândalas, ele fez muitas trapaças, e que isso culminou num jogo de dados viciosos. E esse jogo de dados fez com que Yudistirna perdesse o seu reino e tivesse que ir para a floresta, junto com todos os seus irmãos. E assim começa a nossa história, Yudistirna indo para a floresta de Dwightavania com seus irmãos. Yudistirna era ninguém menos do que uma manifestação do próprio Dhammaraj, ou Dhammaraj. Então, por isso, Yudistirna era muito seguidor dos princípios da cultura védica, dos princípios do Dharma, dos princípios da religiosidade, da conduta correta. E ele jamais contava uma mentira, e era dito que seus pés nem tocavam o chão de tão elevado que era essa personalidade, Yudistirna. E Yudistirna, embora tivesse perdido todo o seu reino e tivesse que se refugiar nas florestas com seus irmãos, lá em Dwightavania, ele estava em paz, porque os rishis, os sábios que viviam na floresta, acolheram os pândavas, e junto com os sábios, Yudistirna levava uma vida muito simples, com pensamentos elevados, e ele estava feliz. No entanto, o seu irmão Bhima não estava nem um pouco feliz. Bhima tinha um temperamento muito apaixonado, e ele guardava muita ira por ter sido enganado por sua esposa Draupadi ter sido insultada na corte de Duryodhana. Então, ele sempre estava falando em retaliação. E, em uma dessas conversas, tanto ele quanto Draupadi, a esposa dos pândavas, também estavam os dois muito irados, e incitando Yudistirna a sair da floresta e armar uma luta contra o Duryodhana e recuperar o reino. Porém, Yudistirna, que havia dado sua palavra, que ficaria 12 anos na floresta, e um terceiro escondido sem ser reconhecido, ele jamais aceitava essas provocações de Bhima e de Draupadi para imediatamente montar um exército e retaliar contra Duryodhana. Pelo contrário, ele queria cumprir aquele tempo na floresta, ouvindo os brahmanas recitarem os Vedas, e ele aproveitou para aumentar ainda mais o seu conhecimento espiritual e a sua autorrealização. No entanto, um dia em que, particularmente, Bhima e Draupadi estavam muito irados, querendo remover Yudistirna daquele exílio, eis que chega o grande sábio Vyasa. Vocês sabem, Vyasa foi o grande sábio que passou os Vedas para a forma escrita, ele dividiu os Vedas em quatro. O Vyasa era um único Vyasa e passou a ser dividido em quatro Vedas por Vyasa, que era um grande sábio. E ele chega naquele momento em que Bhima e Draupadi queriam incitar Yudistir a ir à luta, e Vyasa acalma os irmãos, não só Bhima, como Ajna e os outros irmãos, na Kulisaradeva, dizendo, olha, vocês precisam seguir o Dharma, seu irmão mais velho, Yudistir, está certo. Se agora vocês vão lá, e se vocês não cumprirem o Dharma, e tiverem uma atitude contra os princípios da verdade, porque uma vez que Yudistir deu sua palavra, se ele romper sua palavra e vocês forem lá, vocês vão ser derrotados, porque vocês não terão o Dharma, a justiça, ao seu lado. E lembrem-se, lá em Rastiná, por onde está Duryodhana, também estão poderosos guerreiros, como Bhima, como Drona. Drona era o mestre de armas de todos os guerreiros, tanto dos Kuros quanto dos Pandavas. E ele estava lá, defendendo o rei Duryodhana. E Bhima era simplesmente o guerreiro mais poderoso de todos, o grande general, o patriarca da dinastia Kuro, que conhecia todos os astras, ele havia aprendido do próprio Parasuram. E também Iradeia, que havia feito uma amizade muito forte com Duryodhana, estaria disposto a dar a sua vida por Duryodhana. Iradeia poderia equiparar-se a Arjuna na destreza do manuseio do arco e flecha. Então, Vyasa desaconselhou totalmente a que os Pandavas, rompendo a sua palavra, fossem a Rastiná pura reclamar o reino. E pelo contrário, Vyasa disse, aproveitem esse tempo, porque não se iludam, haverá uma guerra. E vocês precisam agora se prepararem para a guerra. Então, o que vocês precisam fazer agora são penitências. Arjuna, por exemplo, ele deve sair em busca de astras ainda mais poderosos, senão ele não vai conseguir derrotar nem Aradeia, nem Drona, nem Mijma. Então, dessa forma, apaziguando os Pandavas, Vyasa deixou aquele lugar. E Bhishma, após ouvir que haveria, de fato, uma guerra ao final daquele exílio, ele ficou muito feliz. Então, finalmente, depois que esse exílio acabar, eu vou poder cumprir o voto, que ele havia feito um voto, que ele quebraria as coxas de Duryodhana por causa de um insulto que ele fez contra Draup, fazendo um sinal para que ela sentasse no seu colo. Então, quando Bhima soube que haveria essa guerra, ele teria a oportunidade de retaliar contra os curos, ele ficou muito feliz. E, dessa forma, o destírio, ele resolve sair desse bosque de Dwightavania, após esse episódio, e dirigiu-se ao bosque de Kamiaka. E aí